E o Rafa, ele é tipo sol, ele ilumina tudo, ele tem um brilho muito sol, ele é forte, ele alegra as pessoas, ele ama que a pessoa que é a parte, ela atua, ele gosta de se inscrever, e a Isabela, ah, ela é linda, ela é forte, e a próxima vez de ir a Ahvia, que as pessoas que elas muitas que tanto, até chamar eles, né, E depois a gente toca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí